Bom dia Pretumbras, depois de tanto magnata insistir, estou enviando meu primeiro e-mail. Então mais um ouvinte que manda aqui o primeiro e-mail para o Pretinho. Sou gaúcho de Canoas, Barra Erechim e atualmente moro em Curitiba. Isso aí deu uma banda. Nunca fui discutir o programa, achava um bando de idiota reunindo e falando uma parte. Obrigado querido. O que fui confirmar ano passado. Pois então, ouço vocês desde abril de 2018, quando comecei a trabalhar em escritório. Desde então, não percam o programa na rádio ou no podcast. No último final de semana, do dia 21, fui até Lages para o PB ao vivo, sessão extra. E consegui levar a minha nega véia que detestava vocês também. Isso acontece muito, né? Ela detestou mais ainda. Os caras levando as minas e empurrando. Vamos. Nos PB ao vivo, né? Vai rolar em Santa Maria agora dia 5. Vai rolar, exatamente. Adorei a apresentação. Estava com algumas angústias mundanas e saí de lá extremamente mais leve e alegre. Adorei isso, angústias mundanas. E ela também curtiu demais. Mas gostaria de fazer uma observação. O Potter fez uma pergunta para a plateia sobre quem era o maior usuário da famosa planta cósmica, o charuto de rasta. Esse cara gosta do troço. Não, não. Eu perguntei para a plateia qual de nós era. Mas tinha cara, né? Tinha cara. Porque nenhum de nós usa, né? Eu entro nessa piada só para esclarecer isso. Porque a minha família ouve o programa e entender a negociação. E não pode saber. Não, eles podem saber. Eu já tenho 40 anos, só que eu não uso nada. É ilegal. Rafinha, ou uma grata. Não, para aí. Eu vou defender o Rafinha. É o ponto. É o ponto. É o ponto. É o ponto. Nos trapalhões tem que ter o dedé. Exatamente. Eu estou aqui para te erguer, Paulo. A gente tem um combinado de 2019, lá do início do ano, que nós faríamos um ano sem hipocrise. É, exato. E nesse ano ninguém mais vai usar. Esse é o combinado. Que quebraram, né? Sabe que eu defendo o Rafinha aqui porque essa coisa de achar que o cara que surfa é maconheiro. Exatamente. O cara que gosta de reggae é maconheiro. Não é nada disso. Rafinha gosta do astro rei. É. Gosta do surf. Gosta do reggae. Gosta de mais o quê? Escrever. Escrever algumas músicas. Escrever. Escrever poesia. Gosta de comer de madrugada. Lasanha de madrugada. A fome, tu nunca sabe quando bate a fome. E Galdêncio, em todas as cidades que a gente faz essa pergunta, dá uma coincidência. Nos aplausos ganham Rafinha. E eu sempre... Eu acho que é por causa do cabelo. Pelo visual. Pelo cabelo. Óbvio. E outra coisa, Galdêncio, que eu vou te dizer, eu sempre gosto de dar uma dica antes que comece a votação. Sim. Não julgue o livro pela capa. Boa. Boa. Nessa geração... Que eu quase ganhei. Nessa geração mimimi que a gente tá vivendo hoje, né, gente? Não pode nem falar mais maconheiro, né, gente? Não pode. Não, não pode. Hoje é ervo afetivo. Como é que é? Ervo afetivo. Ervo afetivo. Mais somizado. Exatamente. Bom externo aí. Muito bom. Só aqui no e-mail. Pra terminar o e-mail, parei o usuário da famosa planta Cosme com charuto de rastro. Foi o único que aplaudiu para o Narcos Lima. O Narcos Lima, com aquela bengala migué e os papos de RPG, gamer, fantasy world, não me engana. Ele é Bob Marley dos PB. Ah, tem toda a razão, ouvinte. É, claro. Pode ler. Nunca tinha pensado nisso. Se quiser em qualquer horário, pois ouço todos. Agradeço por fazerem e trazerem alegria todos os dias nas ondas sonoras do rádio. Manda um... Ah, magnata. Ah, magnata. Pro Daniel Souza, que esteve lá em Lages. Tem mais uma prova. Agora eu vou pegar os ervo afetivos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não vai me pegar nada. Vamos ver. O ervo afetivo é o cara... É o cara que quando vai se mudar, faz questão de apartamento pra apartamento, casa, isso seria resolvido facilmente. Mas quando vai mudar de apartamento pra apartamento, ele pede pra ter uma sacada ou o seu último andar que tenha uma cobertura. Porque ele precisa de um andar na casa dele com ar. Exatamente. A janela não basta. Exatamente. E o Marcão se mudou há pouco e tá vivendo assim. E ele fala assim, o andar de cima é meu. Ah! Não, claro. Ali é um ambiente que tem uma estufa. Eu me mudei de uma cobertura pra outra cobertura, mano. E tem um monte de livro, música e o espaço que tu bota o incenso, né, irmão? Não, tem incenso, cara. E tinha sauna e o furoto também. Isso também. Comprou incenso, já era, né? Não, comprou incenso. Não, eu não tenho incenso. É que nem o cara compra a santa, no Santa Catarina. Até porque o sândalo aí falta. Ah, o sândalo deu, né? O sândalo deu, né? Vamos falar que acabou a geração sândalo. Não, mas... Sândalo, você que vende sândalo na praia, deu! É, vende sanduíche natural agora. Desculpa a minha ignorância, o que que é sândalo? Cara, é... É um perfuminho natural. É um tipo de planta, né? Exato. O sândalo é uma plantinha. É uma plantinha. E solta um cheiro que é bom. Que é bom pra quebrar um pouco. Eles botam numa redezinha assim. Sem amarelinha. Vendendo na praia. Penduradinha. E aí dá um cheirinho bom. É um senso natural. E pra que que serve o sândalo in natura? Cara, de repente... Pra tantas botas que tu quebrou no ônibus, eu preferia ter o sândalo in natura. Mas eu prefiro minhas botas. Não, eu não. Eu prefiro minhas botas. Só tu. Eu prefiro minhas botas. Só tu. Olha só, eu vou te falar nessa aí. É, não, nessa aí não tem como me cutirar. Mas, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Tu só ficou sabendo só porque eu falei. Ninguém reclamou. Eu tava lá andrado e eu digo, o cara cagaram no ônibus. Não, eu tô falando o seguinte, olha só. É o seguinte, tava rolando outro cheiro que eu acordei com... Que eu parecia um japonês. Não, eu não sou maconheiro, mas eu conheço o cheiro. Eu também. Eu sei qual é o cheiro da maconha. Entre o cheiro da maconha, esse produto proibido no Brasil, e o cheiro de um peido bem fedido, eu prefiro o da maconha. Eu prefiro o cheiro da maconha também. Até porque, Potter, a maconha, ela tá, ainda que seja proibida, a gente sabe, porque sente o cheiro, né? Ela tá nos estádios de futebol, ela tá na rua, ela tá no parque, ela tá nos shows, a maconha tá aí. A maconha tá aí, a maconha tá... Eu já sei o presente que eu vou... Shows de humor, eu não sei, tá em shows de humor. Não, eu não tô falando especificamente do peido do Nego Di, eu tô falando do que o cheiro. Eu já sei que eu vou dar de presente pro Narcos, então, se ele gosta do esquema. Ele gosta. Eu vou te dar, se tu não conseguir um AP de novo, quando tu for te mudar, que tá sempre te mudando com área, eu vou te dar a canetinha, tu já viu as canetinhas... Não, não sei como é que funciona isso aí. Tá dando problema pra... Não, 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 isso aí tá matando, isso aí tá matando, meu. Ele é muito natural. Ah, ele gosta... Não vai gostar. Não, 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 não. Ô cara, isso é uma informação que eu trago pra vocês, não sei se vocês viram, no Fantástico, inclusive, rolou uma matéria semana passada, agora domingo, essa semana, inclusive. Não, na outra passada, que de uma hora pra outra começou uma epidemia de doença pulmonar nos Estados Unidos, entre adolescentes e jovens adultos, que passaram a consumir aquele vaporizador, aquele troço... É um cigarro eletrônico, né? É, como se fosse... Como se fosse saudável, tipo assim... Não, mas não é isso que eu tô falando, pai. É uma outra canetinha. É a mesma coisa, e essa é ainda pior, porque ela é o óleo de THC. Tu tá falando aquela da... que tem a... Não, o processo é igual, cara. É tipo uma resistência no meio ali. Mas tu conhece bem, hein, Marinata? Como conhece bem. Mas quem não usa, tu conhece, hein? Eu conheço bastante gente que faz uns... Ô, Nego Di, deixa eu te falar, cara, esse é o pior que tem. Atenção, maconheiros, maconheiros. Parem. Esse é o pior que tem, cara, porque quando tu inala a fumaça daquele óleo, dentro do teu pulmão, aquela fumaça vira óleo de novo. E dói, Xande? Não, não sei se dói ou não dói, cara. Mas o que acontece é que aquele óleo, ele vai tirando a tua capacidade pulmonar, tu entendeu? Ah, sim. E se tu vai fumando aquilo prolongadamente, daqui a pouco tu não tem mais o que respirar, a não ser aquele óleo, ele morreu, velho. E teve óbito, né? Teve óbito, Xande. Teve óbito. Olha o que acontece é que nos cigarros... Paulo, que tem de gente agora cancelando compra na Amazon. Peraí, peraí, mas é que o cigarro eletrônico tradicional, o que aconteceu? Os cigarros eletrônicos tradicionais aí, o pessoal passou a usar o óleo de maconha nesses aparelhinhos. Nesse aparelhinho, né? E aí começou a dar problema e esse problema se espalhou por todos os Estados Unidos. Inclusive, tá proibido. Inclusive. Tá proibido momentaneamente esse tipo de produto. Ah, então maconha só enrolada no papel seda da Bíblia? Não, ele vai fazer mal igual, mas o eletrônico tá sendo muito pior. É, isso aí, boa. A melhor erva é de chimarrão, né? É isso aí, cara. A melhor erva é de chimarrão, é isso aí. Boa, Galvez. A melhor rede social é a roda de chimarrão também, né? Tá certo, Galvez. Exatamente. Eu trago isso de volta, essa coisa de trazer as coisas raízes de volta, né? Tá terrível, hein? Tu traz de volta, né, Galvez? Exatamente, porque essas ervas que vocês estão falando aí é complicada. E a roda de chimarrão, tu não precisa nem falar, né? Não precisa nem postar nada. Não, não fala. Pode ter silêncio, não dá nem problema. E na verdade, tu fala tu vai ser criticado, né, Xê? Se falar tu é criticado. Não, tu tem que pegar, acha que a bomba é o microfone? Exatamente. É que nem o cara, que eu já vi, os gorilhas lá que moram na praia de casa, que usa essa erva aí, né, Xê? Essa aí. Na praça? É um silêncio. E eles só falam depois que dão uma tragada. Tá um silêncio. Aí depois que ele puxa, ele... Ah, deixa eu te contar uma coisa. Aí passa um uso, né, Xê? Minha voz, minha avó, como é que fica a voz? Ah, deixa eu te contar uma coisa aí. Aí quando passa pro outro, aí o outro espera, ele termina de falar, daí quando o outro puxa, aí eu lembro da sua história. Parece ativa, né? Ativa, 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 exatamente, exatamente, ativa. 25... E aí E aí E aí E aí E aí